Nossa, oh, essa volta aqui é mais linda do que a vinda, olha, pega isso Vou filmar bem devagarinho assim Mas eles não contam muito, entendeu? Aqui é a prainha Então, galerinha, pra vocês que estão pensando, poxa, como chegar na prainha? Então, eu venho por Campo Grande, né? Porque eu moro no interior, então eu pego sentido ali aceropédico, né? Sentido a Campo Grande E chegando em Campo Grande, vocês vão pegar a estrada do Monteiro, sentido ao Mato Alto Aí eu venho pela Avenida das Américas Aí chegando pela Avenida das Américas, você tem duas opções pra chegar até a prainha Ou você vem em sentido da Barra Recreio, né? Passando pelo túnel ali da Serra da Grota Funda Ou vocês vem pelo caminho de Grumarei, entendeu? Que qualquer uma delas vocês terão uma vista maravilhosa E essa daí é a prainha, ó, como vocês estão vendo aí, ó É uma estrada que a gente pega E que você só tem paisagens maravilhosas e muito, muito verde Muito verde Vale a pena E pra galera que gosta de pegar uma onda A prainha É a praia ideal Tem muitas, muitas ondas legais Valeu? Então essa daí é a prainha, ó, como vocês podem ver Essa é a prainha Outra coisa interessante Que eu me lembrei aqui e é legal ressaltar É o parque natural ali Da... Da prainha Que fica logo em frente à praia Que você pode estar fazendo a visitação De forma gratuita E que tem bastante coisa legal ali Então vocês podem estar indo bem cedo Visitando o parque Depois pegar uma praia linda Logo à frente do parque Vocês vão ver muito verde em volta E vale a pena É um passeio bem, bem legal Pra quem Quem gosta aí de natureza De praia É recomendável aí pra vocês Valeu Tamo junto, galerinha